Flor querida, cá te habla Nico de la Cruz, mandarte um forte abrazo, espero que pases muy bien en la navidad. Não é oficial, tá? Salve, salve nação! Saudações, rubro-negras! Olha a minha cara de felicidade, cara! De la Cruz vestiu o manto sagrado. Galera, vamos trazer aqui as notícias do Mengão. De la Cruz chega quando? Quando será apresentado? Não sei. Só sei o seguinte, estou gravando ao vivo aqui o Sport Center da ESPN Brasil, grupo Disney, link na descrição como créditos. E vamos ver o que eles vão falar do De la Cruz e do Mengão. De la Cruz não, De la Cruz e do Mengão. Bora para o vídeo, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Vamos lá! Flor querida, cá te habla Nico de la Cruz, mandarte um forte abrazo. Espero que pases muy bien en la navidad. Não é oficial, tá? Vazou esse vídeo, Pedro Ivo? O famoso faltou cuidado por parte do De la Cruz, que já recebeu sim camisa do Flamengo, coisa do Flamengo, para quando o anúncio for oficial, o negócio está fechado, né? O que falta é o pagamento da multa. Mas por que não pagou a multa ainda? Porque quem faz o pagamento da multa é o próprio De la Cruz. O esquema na Argentina é um pouco diferente. O Flamengo deposita o valor na conta do De la Cruz, e o De la Cruz faz esse pagamento, depois o River o libera para a AFA e a AFA o libera para a transação internacional aqui para o Brasil. Então, precisava se despedir ontem, o Flamengo deve fazer esse depósito até segunda-feira, no março, para já fazer todos os trâmites de pagamento, liberação e anúncio. Anúncio só depois do Natal, mas está tudo acertado. Mas acaba que o clube fica um pouquinho bravo, porque a primeira imagem com a camisa, eles queriam que fosse na rede social do clube, né, Bruno? É, vazou, claro, mas... Famoso, grava um vídeo aqui para um amigo meu, bota a camisa. Sim, já para ir preparando e tal, mas assim, acho que o mais importante, claro que hoje a gente sabe a importância, né, dessa movimentação nas redes também, isso representa dinheiro também, não é? Mas o mais importante, o que o torcedor rubro-negro quer ver, é o De la Cruz com a camisa rubro-negra, e isso ele já teve um gostinho, hein, de alma? É, já teve o gostinho de vestir, né, acho que já está tudo fechado e sem dúvida alguma é um grande reforço, né? Acho que o De la Cruz é um jogador de alto nível, é lógico que nesse time do Flamengo tem que chegar jogadores desse nível, porque é difícil, né, entrar na equipe do Flamengo e ser titular, entrar de cara, então tem que contratar jogadores desse nível, eu acredito que o De la Cruz seja um jogador que venha para jogar, é um jogador que não vem para disputar posição e, lógico, todos vão disputar posição, mas eu acho que é uma contratação que entra na equipe, entra para jogar. É, um jogador importante, então, uruguaio, assim como o Arrascaeta, né, e claro, tem ainda a questão da renovação do Everton Ribeiro que a gente vai discutir nos próximos dias. Agora a Supercopa do Brasil. Ah, pelo amor de Deus, só isso? Só falaram dois minutinhos do De la Cruz? Mas não tem problema, estamos aqui para isso. Falou do Mengão, eu trago para vocês. Será que foi vazado de propósito? Será que o Flamengo autorizou o De la Cruz gravar este vídeo? Ou ele gravou e falou, né, dane-se, eu vou por aqui, dane-se, sou do Flamengo. Não sei, cara, vamos ler aqui o que saiu sobre isso. Ó, o De la Cruz envia a mensagem vestido com a camisa do Flamengo, que foi mostrado aqui no vídeo, né, em vias de ser anunciado oficialmente pelo Flamengo, meia De la Cruz apareceu na internet vestido com a camisa do seu novo clube. O jogador foi flagrado enviando mensagens para a mulher de nome Flor Ruiz. Flor querida, aqui quem fala contigo é De la Cruz. Te mando um forte abraço e espero que passe muito bem o Natal. Tá aí o vídeo que a gente acabou de ver, né? Após ter sua contratação fechada no último sábado, De la Cruz despediu-se do River Plate na noite de sexta-feira e com direito a título. Foi um dos destaques dos milionários na vitória por 2x0 sobre o Rosário Central, que rendeu a conquista do troféu de campeões da Argentina, né? Tá, isso aqui a gente já sabe, isso aqui também a gente já sabe. O importante é isso, galera, De la Cruz com o Mato Sagrado. E aí, gostaram? Ficou legal, ficou bonito? Então, ó, deixa o like aí, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. É um vídeo rapidinho, galera, mas só para apresentar aqui para você o vídeo que foi vazado. Beleza, galera? Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações, ubronegras. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho